Performance do Davi na pista do Autódromo de Interlados Aqui é o Cartódromo, lá em cima, cidade de Diadema Aqui é a Usina, né? Aqui já é a cidade aqui de São Paulo, aqui ao lado da cidade de Diadema É isso aí, ó Aqui é o Boxe Todo o Internato É isso aí, gente Aqui é o Boxe